Você tem uma formação em Direito e quer elevar o nível da sua carreira? Tá aqui a prova de que o que você precisa é de uma pós-graduação à distância da Unicesumar. Nossos cursos cabem na sua rotina pois são 100% online, em áreas de atuação promissoras, como Direito Imobiliário, Direito Civil, Direito Trabalhista e Direito Penal. Em oito meses, você desenvolve conhecimento aprofundado com o auxílio de materiais didáticos atualizados, que te preparam para se destacar no meio jurídico. Além de garantir micro-certificações durante o curso, ao final você recebe o certificado de uma universidade nota máxima no MEC. Amplie as suas oportunidades de carreira estudando em uma instituição com mais de 30 anos de tradição e ensino superior. Faça sua pós-graduação em AD na área de Direito aqui na Unicesumar.